Pessoal, escute bem, a denúncia que vou fazer é muito grave. Depois de todo o procedimento de afastamento golpista da presidenta Dilma, querem fazer agora a mesma coisa em Minas Gerais com o governador Fernando Pimentel. Se a moda pega, a democracia acaba de vez, ou seja, o nosso voto passará a não valer nada. O Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia anterior às eleições sobre o governador Fernando Pimentel. E já pretende afastá-lo sem sequer ouvir o parlamento mineiro sobre o que está em julgamento no STJ. Nós não podemos permitir isso. Isso acontece, em primeiro lugar, para se tentar fazer com que Minas Gerais não reaja ao golpe dado nacionalmente, que, aliás, já vem trazendo frutos muito insatisfatórios na nomeação de ministros, notadamente conservadores e a liquidação de ministérios centrais. Em segundo lugar, querem agora também paralisar um processo de mudanças que comece a acontecer em Minas Gerais. O governador Pimentel, com todas as dificuldades, vem realizando muitas coisas interessantes e úteis no setor de educação, na reforma agrária para o nosso trabalhador rural, vem democratizando a gestão, terminando com um choque e passando a fazer uma gestão democrática escutando o povo. Começamos, portanto, a mudar Minas Gerais e, de repente, o STJ quer destituir um governador eleito democraticamente. Nós não podemos permitir mais este golpe na democracia. Fiquem em contato conosco. Vamos informar de vocês. Vamos reagir. Obrigado. Obrigado.